Olá meus amados, hoje é o nosso 12º dia juntos aqui, no nosso cenáculo com Maria e o Espírito Santo. Nestes 50 dias em que estaremos com Nossa Senhora, acompanhando desde a ressurreição de Cristo até o Pentecostes e preparando o nosso coração para essa chegada desse Pentecostes também na nossa vida. Hoje é o nosso 12º dia, seja sempre muito bem-vindo a este canal. Iniciemos este dia juntos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Neste momento, feche os seus olhos e peça a Nossa Senhora e ao Espírito Santo a graça que você necessita alcançar nesta oração. Invoquemos a presença do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Décimo segundo dia. Recontar as memórias. Como acharás na velhice aquilo que não tiveres acumulado na juventude? Quão belo é para a velhice o saber julgar e para os anciãos o saber aconselhar. Quão bela é a sabedoria nas pessoas de idade avançada e a inteligência com a prudência nas pessoas honradas. A experiência consumada é a coroa dos anciãos. O temor a Deus é a sua glória. Eclesiástico 25, dos 5 ao 8. Em uma conversa com os apóstolos e algumas mulheres, surgiu o interesse deles em me ouvir falar novamente sobre o momento em que eu concebi Jesus. Todas as vezes em que conto a minha história e a do meu filho, eu me emociono muito. Dessa vez não foi diferente. Eu disse que, em um momento de oração, quando eu ainda era uma jovenzinha, o anjo da parte de Deus, chamado Gabriel, aparecera dizendo que eu houvera sido escolhida para ser a mãe do Senhor. Eu sabia que existia essa profecia da vinda do Messias até nós. Diante das palavras do anjo, eu ficara bastante confusa, não acreditando que aquilo estava acontecendo comigo. Eu me sentira indigna com a revelação de tal missão, mas o anjo afirmara que o Santo Espírito de Deus estaria comigo. Após o anjo ter dito isso, eu sentira uma paz muito grande em meu coração. Creio que, naquele momento, o Espírito Santo já atuava em meu interior. Por essa razão, eu não titubeara em dizer sim. Minha consagração proferida naquele instante foi eterna. Apesar de não compreender tudo, eu fizera um voto para sempre. Sempre. Eu fizera um voto para sempre. Dias depois, José, o homem a quem eu houvera sido prometido em casamento, procurara me dizendo ter recebido uma missão divina de ser o pai adotivo da criança que eu esperava. Enquanto eu narrava as minhas memórias, os olhos dos discípulos estavam cheios de lágrimas. Salomé, uma das mulheres que me ouviam, perguntou-me, o Espírito Santo que esperamos fará em nós a mesma obra de fortaleza que realizou em você, minha mãe Maria. Eu respondi afirmativamente com a cabeça, olhando para cada um deles. Em seguida, eu disse, sim, sim, mil vezes sim. O paráclito prometido residirá em nosso corpo e em nossa alma, como em um tabernáculo. Ele nos dará vida nova. Todos se abraçaram e começaram a bradar em alta voz. Vinde a nós, Espírito de Deus. Reflexão Recorde-se de sua história, sempre, e perceba a presença atuante de Deus em sua existência. Narre aos seus os prodígios que Deus realizou em você e na vida de sua família. Não existe ação de graças maior do que reconhecer e testemunhar que Deus esteve sempre ao nosso lado. Oração final para todos os dias. Deus, Pai de misericórdia, pelo vosso Filho Jesus Cristo, Redentor do mundo, em unidade ao Deus Espírito Santo, Restaurador da humanidade, Eu clamo por intercessão de Maria Santíssima, que o Divino Espírito Santo de Deus possa fazer morada em mim e na vida de todas as pessoas. Eu peço, por intermédio de Maria, que foi agraciada sendo filha predileta de vós, ó Altíssimo, esposa consagrada ao Espírito Divino, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Peço, em oração, que ela me ensine a fazer em tudo a vossa vontade, ó Pai Clementíssimo, que ela me forme em seu Imaculado Coração, onde o Espírito Santo encontrou morada. Que ela geste no mais íntimo de mim o Verbo encarnado. A minha alma deseja ardentemente ser templo totalmente habitado pelo vosso Santo Espírito. Que o vosso sopro de vida penetre as minhas entranhas mais profundas e imprima em mim o selo de ser vosso Filho, vosso amigo, vosso servo. Eu confio a direção de minha vida ao vosso Divino Espírito, para que ele reine em mim, pois ele é, segundo a vossa vontade, ó Pai, o hóspede das almas dos fiéis zelosos. Que ele seja a alma da minha alma, seja o meu guia, o meu protetor, minha fortaleza, meu paráclito, afugentando de minha vida e da vida dos meus, todo engano produzido pelo Espírito maligno. Trindade Santa, receba pelas mãos de Nossa Senhora de Pentecostes a súplica que vos faço agora neste cenário, na esperança de que nasça em minha vida um novo Pentecostes. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rugai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.